Caros amigos, talvez você se sinta confortável com a situação que você vive hoje, pois a sua vida é boa, tranquila, mas não se engane, tudo isso é passageiro e como um sopro, tudo se esvai. Um dia, você estará diante de Deus, que lhe julgará segundo as suas más obras, e naquele grande dia, você será tratado como alguém que violou toda a lei de Deus, e sua eternidade será marcada por choro e ranger de dentes. Talvez você não se sinta tão pecador assim, pois afinal você nunca matou, nunca roubou, nunca adulterou, isso é mentira. Jesus disse que se você sente raiva, ódio de alguém, você é um assassino. Jesus disse que se você cobiçar algo, você é um ladrão, se você cobiçar uma mulher, você é um adulto. Mas se fosse verdade mesmo, que você não é alguém que matou, roubou e adulterou, vamos levar isso em conta? Mesmo assim, você seria tratado com toda a severidade diante de Deus. Pois se você um dia cometeu, entre aspas, um pecadinho, eu não estou minimizando o pecado, mas talvez é assim que você enxergue. Você já seria digno de ser tratado com toda a severidade. Veja como Adão e Eva foram tratados por simplesmente comer um fruto. Foram expulsos da presença de Deus. Adão não matou ninguém, não roubou ninguém, não estupou ninguém, apenas comeu um fruto. E não me leve a mal com esse apenas, porque isso é muito grave, foi uma desobediência diante de Deus. Você acha que Deus vai se tratar com mais benevolência? É certo que não. Todos nós nascemos debaixo de maldição. Então olhe para a cruz com fé, vislumbre o Redentor, aquele que recebeu toda a maldição da lei no teu lugar. Aquele que recebeu a ira eterna de Deus Pai em teu lugar. Olhe para Ele com fé. Se arrependa dos seus pecados e receba a redenção por meio do sangue de Cristo. Caro ouvinte, eu não posso convencê-lo, mas o Espírito Santo pode. E que Ele te convença dos seus pecados. Que Ele te abra os olhos, para que você consiga enxergar estas verdades. Obrigada. Tchau, tchau!